Meus amados irmãos, queremos meditar na palavra do Senhor nesta noite. O texto escolhido das Sagradas Escrituras encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma ante as vossas petições. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, a epístola aos Filipenses faz parte naquilo que desde o século IV, com João Crisóstomo, que chamam Epístolas da Prisão, e entre elas está Efésios, Colossenses e Filemón. Então, a carta que Paulo escreve aos Filipenses é uma carta que, apesar de tudo quanto Paulo vai transmitir à igreja de Filipos, ele vai mostrar a grande alegria e satisfação de nós servirmos a Deus. É tão claro que a palavra alegria e, nas suas nuances, dezesseis vezes, Paulo, ele vai tocar nesta epístola. Alguém chamou da epístola aos Filipenses de Suma Epistole, Gaudio Gaudete. Ou seja, o resumo da epístola é Eu me regozijo, regozijai-vos. Amém. Então, irmãos, esta epístola, ela é endereçada à igreja de Filipos, aos amados irmãos filipenses, e Paulo, ele vai compartilhar com os irmãos de Filipos de algumas coisas necessárias na vida de Paulo. Paulo vai falar das suas intimidades, dos seus sofrimentos por amor a Cristo, das suas lutas, dos seus combates, dos seus enfrentamentos, com pessoas contrárias ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai transmitir à igreja de Filipos as suas intimidades. Ou seja, ele vai compartilhar daquilo que o evangelho de Jesus Cristo, ele como servo de Jesus, ele vai sofrer por amor a Cristo. Então, ele compartilha das suas intimidades, ele vai compartilhar dos seus desafios, daquilo que é necessário que ele alcance através do evangelho. E esses desafios são tamanhos para Paulo e apresenta também à igreja de Filipos os seus projetos, os seus projetos, as suas aspirações. a versão King James, no versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos. E no versículo 7, sobre a paz de Deus, ela fala, e a paz de Deus que ultrapassa o entendimento das pessoas. A nova tradução na linguagem de hoje, ela registra, na sua tradução, no capítulo 3, 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E no versículo 7 diz, Eu quero mais uma vez frisar, e a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, os irmãos sabem que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9, Paulo tem a intenção de levar o Evangelho para a Ásia, e ele é impedido pelo próprio Deus, pelo Espírito de Cristo, de levar o Evangelho, porque Deus tem projetos que para nós não é entendidos a princípio, às vezes as nossas mentes estão voltadas para algumas coisas e que são projetos com relação à obra de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. Mas Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Na verdade, quando nós somos servos de Cristo, nós temos que ser direcionados por Cristo. Às vezes, os nossos desejos querem fazer algumas coisas, mas o nosso Senhor Jesus, Ele tem projetos definidos para nossas vidas. Projetos que nós não entendemos no momento, mas que a gerência, o controle, o cuidado de tudo está nas mãos de Cristo. É Cristo que nos direciona, é Cristo que nos rege, é Cristo que é Senhor por excelência de nossas vidas. Muitas coisas nós não entendemos no momento, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus decretos. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, lá em Atos capítulo 16, versículo 9, Paulo está em Troade e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo se dispôs, irmãos, e o texto continua, pode deixar na tela por gentileza? Muito obrigado. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para irmos anunciarmos o Evangelho. Continue, por gentileza. E navegando de Troade, fomos correndo, costeando o caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia e estivemos alguns dias nesta cidade. Lá no versículo 12 ao versículo 40, irmãos, nós temos o registro de Lucas em Atos dos Atenos, Apóstolo, tudo quanto ele passa na cidade de Filipos. Filipos é uma cidade da Europa muito importante. Começaram a ter comércio, as pessoas começaram a prosperar em Filipos, uma cidade próspera e é nessa cidade que o Espírito de Jesus Cristo conduz que Paulo vai evangelizar. Então, uma cidade que não tinha muitos judeus, uma cidade cosmopolita, onde o panteão de adoração das religiões se convergiam para ali, pessoas que adoravam deuses da Trácia, da Grécia, de Roma, de Anatólia, da Síria, do Egito. Então, o panteão em Filipos era muito grande e as pessoas tinham deuses para tudo. As pessoas ofereciam incensos, oferendas, se prostravam diante de deuses feitos por mãos humanas e é nesta cidade que Paulo vai levar a palavra do Senhor. E Paulo, quando chega na cidade de Filipos, ele encontra na margem do Rio, mulheres e pessoas reunidas e ali tem uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, de tia tira e a prove naquele dia Deus abrir o coração desta mulher para ela ter um encontro com Cristo. Glórias a Jesus. Então, uma mulher que era da Ásia, que era próspera, vendedora de púrpura, que estava com uma franquia ali em Filipos e Deus salva esta mulher para que ela seja uma discipuladora de pessoas que ali estão levando a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma, a mensagem que salva, a mensagem que dá vida, a mensagem que revigora, a mensagem que transforma vidas caídas na presença do Senhor Jesus. Nós temos também no registro de Lucas, no capítulo 16, a grande libertação feita por Paulo e Silas daquela jovem grega que era possuída pelo espírito de adivinhação que dava grande lucro aos seus senhores e ali seguiu a Paulo e Silas muitos dias e ele foi repreendido, aquele espírito, e ela foi liberta e aqueles homens que lucravam com aquela menina que era escrava de Satanás fizeram um tumulto na cidade, levaram Paulo e Silas à praça pública para serem humilhados e aí os pretores da cidade mandam colocar eles, batem nele, depois ele é colocado no cárcere interior e parece-me que numa situação dessa tudo quanto o projeto de Deus naquela cidade havia falhado. o nosso Deus nunca falha, irmãos, a despeito das dificuldades, das decepções, daquilo que nós sofremos por amor a Cristo, o nosso Jesus ele sempre vencerá e o seu nome será glorificado na nossa vida. A Bíblia diz que lá perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, glórias a Jesus. Só pode cantar louvor quem tem a certeza que Jesus está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer para você que nos assiste nesta noite que o controle da tua vida está nas mãos de Jesus Cristo, o teu amado, o teu salvador e o nome dele vai ser glorificado poderosamente na sua vida. Glórias a Jesus. Depois com isso Deus manda um grande terremoto naquele cárcere as prisões se abrem ninguém foge o carcereiro quis tirar a sua própria vida mas Paulo disse não faça tal coisa que todos aqui estamos ele depois se converteu a Deus ele é sua casa e o nome do Senhor foi glorificado. Aí nós estamos diante, irmãos da carta de Paulo que escreve de Roma aos filipenses e ele vai tratar, irmãos de uma coisa muito interessante lá no capítulo 2 Paulo vai conclamar que os filipenses irmãos tem um espírito de humildade não há falsa humildade ele vai pedir que o egoísmo o espírito altivo possa sair da vida dessa comunidade que a altivez que o egoísmo não leva a nada e ele vai trazer um exemplo irmãos do próprio Cristo para esta comunidade para esta igreja que eles deviam segui-lo piamente deviam seguir a risca o exemplo de Cristo no capítulo 2 do versículo 5 ao 11 Paulo diz assim de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus prossegue Paulo que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas fez a si mesmo mas fez a si mesmo de nenhuma reputação tomando a forma de cevo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai amém o nosso desejo é que nesta noite pessoas que ainda não se entregaram a Cristo possa confessar diante de Deus o nome de Jesus Cristo que é poderoso para salvar a tua vida nesta noite glórias a Jesus meus amados irmãos no capítulo 4 versículo 6 e 7 Paulo vai dizer aos filipenses não estejais inquietos por coisa alguma ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações com ação de graças os irmãos lembram lá no evangelho segundo escreveu São Mateus no capítulo 6 os versículos 25 a 34 nós temos a epígrafe a começar do versículo 25 sobre a solicitude ou a preocupação exagerada desta vida Jesus está reunido com seus discípulos e ele percebe o burburinho em que eles estão preocupados com a vida cotidiana e a preocupação deles irmãos é é compreensível por quê? porque ele trata da manutenção diária eles estão preocupados e essa preocupação ela tem que ser pertinente a nós também nós temos que nos preocupar mas essa preocupação ela não pode solapar a nossa fé irmãos nós não podemos viver com ansiedade de que as coisas possam falhar o que acontece amanhã o que vem depois o que vem depois não irmãos a preocupação tem que ser com hoje eu sei com amanhã também mas essa preocupação não pode tirar a centralidade da nossa fé que é a confiança em Deus e os irmãos sabem que o nosso Jesus percebe que eles estão preocupados com a comida com a vestimenta com o que acontece depois e Jesus observa até então não diz nada e ele vai trazer a baile irmãos algumas coisas que muitas vezes nós não percebemos a princípio Jesus vai falar dos pardais que não plantam não cegam eles não tem celeiros para juntar comidas mas Jesus disse no entanto o vosso pai celestial cuida dele todos os dias com relação a vestimenta Jesus disse vocês deveriam observar mais os lírios do campo como eles eles não tecem não fiam mas eles logo nascem e depois murcham e é levado pelo vento mas Jesus disse mas nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como algum destes Jesus disse assim não vos preocupeis com o dia de amanhã porque a cada dia basta o seu próprio mal glórias a Jesus Jesus disse que cada dia dará conta do próprio dia Jesus usa um termo aqui irmãos que Mateus usa que no grego é a palavra cacois que é dificuldade humana ou seja todos os dias nós vamos labutar viver é difícil não é fácil eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil de confinamento aonde nós não podemos estar junto com os irmãos para congregarmos para louvarmos a Deus junto com os pastores com os departamentos com os cantores com aquelas pessoas que fazem parte do grande culto nosso nós estamos até então privados dessas coisas mas Jesus disse basta cada dia o seu próprio mal porque Deus que tem cuidado dos pardais Deus que tem cuidado dos lírios dos campos Deus cuidará de nossa vida todos os dias eu quero dizer para você nesta noite que nos ouve não se preocupe demasiadamente com essa vida Deus sabe da tua dificuldade Deus sabe dos teus problemas dos teus questionamentos mas nesta noite a palavra brada em nossa vida Deus cuidará dia após dia de nossas vidas glórias a Jesus aí Paulo no versículo 6 do capítulo 3 da carta aos filipenses ele diz não estejais inquietos por coisa alguma ou ansiosos ansiedade irmãos é uma coisa que a gente não chama ela vem ainda mais neste tempo de lutas de distanciamento social onde separou pais filhos os avós dos netos separou os crentes de estarem congregando em suas igrejas então um momento de ansiedade de questionamentos em que todos os dias nós nos acordamos e há sempre uma pergunta o que virá até quando irá a palavra ansiedade irmãos é uma palavra profunda que Paulo usa para trazer a mente das pessoas o que na verdade é estancioso e a palavra que Paulo usa no grego para ansiedade é aperto é estrangulamento sufocamento é aquilo que nos aperta nos sufoca quer tirar o nosso fôlego eu me lembro que quando bem bem jovem na adolescência aqueles jovens quando iam brincar e brincavam de várias coisas e sempre no meio tinha aquele que se sobressaía por ter mais robustez mais força e muitas vezes nas brincadeiras de adolescentes alguém pegava no pescoço do outro e só soltava quando alguém batia porque o ânimo começava a sair e o oxigênio faltava e a pessoa batia com a mão para que soltasse a mão do pescoço porque a pessoa estava sufocada o que Paulo usa aqui é esta palavra sufocamento aperto estrangulamento Paulo está dizendo que a nossa vida muitas vezes nos aperta nos sufoca e quer tirar o nosso ânimo e se nós nos descuidarmos a vida termina nos estrangulando aí Paulo está dizendo calma se aquete não deixe que esta ansiedade lhe sufoque de maneira tal que tire o seu ânimo a sua fé em Cristo Jesus Paulo está dizendo que tudo quanto nós almejamos nós desejamos deve ser apresentado diante de Deus em súplicas e orações Paulo está dizendo que a despeito do tempo difícil de aperto de sufocamento quando nós dobrarmos os nossos joelhos a nossa oração tem que ser de confiança de esperança a nossa oração tem que ser de gratidão a Deus a nossa oração tem que colocar na balança aquilo que nós passamos e os benefícios que Deus tem feito em nossas vidas na esperança de que o Deus que nos ouve o Deus que nos entende compreende o Deus que muitas vezes pregado aqui pelo nosso pastor presidente que ele está no barco e parece que o barco vai a pique e que as ondas começam a entrar no barco e a gente coloca a mão na cabeça e aí Deus o barco vai naufragar mas mas Jesus está no barco aparentemente desapercebido que a gente não percebe mas ele está junto e este barco não vai afundar nós iremos passar para o outro lado e o nome do senhor vai ser glorificado glorizar Jesus ansiedade inquietação sufocamento aperto Paulo está escrevendo uma pequena igreja uma igreja que precisa saber esperar em Deus uma igreja que precisa confiar em Deus Paulo está dizendo que é fácil Paulo não está tirando a dificuldade da vida Paulo está dizendo que a ansiedade não pode tirar a nossa confiança em Deus é isso que Paulo está dizendo aos filipenses os irmãos sabem que quando Pedro ele escreveu sua primeira epístola no capítulo 5 versículos 6 e 7 Paulo diz assim humilhai porém com outra nuance no versículo 7 da primeira epístola do capítulo 5 Paulo diz assim lançando sobre ele toda toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós Paulo está dizendo todo dia toda hora nós temos que lançar sobre ele toda nossa ansiedade porque sobre ele porque ele é o nosso sustentáculo ele é a nossa rocha segura ele é a nossa esperança ele é o nosso foco e objetivo ele é o nosso Jesus Cristo rei dos reis e senhor dos senhores ele é o nosso marido fiel ele é o nosso libertador e salvador ele é o nosso querido cândido rubicudo ele é aquele que peleja por nossas causas glórias a Jesus por isso que nós temos que lançar sobre ele todas as nossas ansiedades porque porque ele tem cuidado de nós e a palavra ansiedade que Paulo usa aqui no grego é a palavra tisahá que significa alguém que pegou algo colocou em um pacote no embrulho e fechou e pegou cordas e amarrou e deu um nó apertado que ninguém pode desatar talvez as pessoas mais novas não conheceram nem provaram o que era comprar nas mercearias hoje em dia nós temos sacolas mas na época nós não tínhamos as sacolas que hoje nós temos nos supermercados mercearias e naquela época nós íamos às mercearias para comprar e as pessoas colocavam aquele papel embrulho em cima do balcão e colocava farinha ou arroz ou feijão e depois dobrava e passava um barbante e dava um nó seguro na minha rua tinha uma mercearia e meu pai muitas vezes mandava nós comprarmos alguma coisa e o dono da mercearia pegava aquilo colocava no pacote dobrava amarrava e dava um nó que ninguém conseguia tirar aquele nó e muitas vezes meu pai dizia vá tirar o que está dentro do embrulho e a gente pegava tesoura muitas vezes e abria o pacote e não dava para tirar porque estava apertado terminávamos cortando o pacote derramava tudo é um exemplo prático nesta noite Paulo está dizendo olha tem situações de nossas vidas que está como embrulho amarrado foi dado nó e que a gente não acha que vai ter solução e quando a gente tenta desatar com as nossas forças a gente termina cometendo um desastre aí Paulo está dizendo você não sabe resolver este embrulho este pacote joga lança aos pés de Jesus Cristo que ele sabe desatar esse negócio e o nome dele vai ser glorificado na tua vida glórias a Jesus descanse no senhor nesta noite irmãos nada é impossível para Deus Deus sabe resolver tudo na hora certa no momento certo o nome dele vai ser glorificado aleluia eu sei que a coisa é difícil mas nós cremos em dias melhores para que nós possamos estar juntos glorificando o nome do senhor versículo 7 e a paz de Deus que ninguém consegue entender que paz é esta esta paz não é somente uma ausência de guerra esta paz não é somente um momento psicológico ou emocional esta paz transcende todo o entendimento humano que até nós mesmo não sabemos compreender como é que esta paz age em nossas vidas eu falei aqui e quero repetir mais uma vez em um programa de televisão passou uma reportagem em um grande hospital de São Paulo na ala de oncologia de pessoas que estavam iniciando o tratamento pessoas que iriam receber alta e outras pessoas que estavam no momento crítico o repórter adentrou em um daqueles apartamentos encontrou uma jovem senhora pouco tempo de casada descobriu um problema terrível no seu útero e ela estava padecendo naquele hospital e o repórter entrou para falar com ela e ela deitada no leito começou a conversar com ela sobre a sua vida como foi que ela foi parar quando começou família os filhos e ela disse uma coisa muito interessante parecia ser uma cristã aquela mulher ela disse eu estou aqui padecendo meu futuro é incerto mas eu quero dizer uma coisa para você se sair daqui for me afastar de Deus eu prefiro ficar aqui porque a minha vida está nas mãos de Deus então são coisas que o nosso entendimento humano não dá para entender Paulo está dizendo que quando nós colocamos as nossas dificuldades em oração a Deus quando nós apresentamos a Deus as nossas súplicas diante dele com ações de graça nós chegamos nós chegamos ao entendimento que sai do controle do entendimento humano é uma paz que nos dá uma tranquilidade espiritual uma segurança que na tempestade na luta na dor nós podemos descansar em Cristo Jesus a nossa segurança está nele aí Paulo continua no versículo 7 diz que esta paz que ultrapassa que excede o entendimento humano esta paz guardará os nossos ou os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus quando Paulo fala de guardará irmãos Paulo usa um termo técnico militar de um sentinela que está guardando alguma coisa preciosa e que este sentinela ele está diuturnamente concentrado naquilo o que Paulo está dizendo é que o nosso Jesus ele está como um sentinela guardando os nossos corações e os nossos pensamentos se ele não guardar a nossa vida se ele não velar pela nossa vida fatalmente nós iremos perecer eu quero falar para você que me escuta nesta noite você que tem sido ou atormentado por pensamentos diversos de quem não vai conseguir de quem você não vai passar por isso eu quero dizer nesta noite que o nosso Jesus ele está acampado ao teu redor para guardar o teu coração o teu pensamento glórias a Jesus ele está de lado está ao teu auxílio para guardar as mais diversos pensamentos que você tenha ou as aspirações do teu coração ele está para guardar para lhe proteger como um sentinela que não arreda o pé de perto de você você aqui na sua casa passando momentos difíceis mas Jesus está do teu lado para te guardar como um sentinela fiel para que nada possa acontecer com você glórias a Jesus aí você pode ser antagônico nesta noite e pode dizer as pessoas não veem o meu sofrimento a medicina antiga irmãos falavam de duas coisas das experiências subjetivas que é aquilo que eu sinto e ninguém vê por exemplo ninguém consegue ver ansiedade nas pessoas as pessoas podem ver o semblante caído mas ver ansiedade não não ver então é uma experiência subjetiva talvez você esteja com a família rindo acordou passou o dia todo hoje mas por dentro de você corrói esta ansiedade o medo o pavor até de dormir a noite o dia que se chega mas o nosso jesus é o sentinela fiel é aquele que está do teu lado para te guardar em todas as coisas para que o nome de jesus seja glorificado no nome dele gloria a jesus no capítulo 4 irmãos versículo 18 paulo diz assim mas bastante tenho recebido e tenho em abundância cheio estou depois que recebi de epafrodito o que da vossa parte me foi enviado os filipenses haviam enviado três vezes irmãos ajuda para o apóstolo paulo a despeito de ser uma igreja pobre mas uma igreja solícita uma igreja que amava o apóstolo e paulo fala com palavras irmãos surpreendentes a igreja de filipos porque foi uma igreja que estava do seu lado para ajudá-lo em todas as coisas o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a deus paulo está dizendo nada de que vocês fizeram por mim está em vão o nosso deus tem registrado tudo e estas coisas que vocês fazem que vocês cooperam comigo que vocês me ajudam nas minhas lutas e dificuldade o meu deus vai abençoá-los de uma maneira toda especial aí no versículo dezenove diz o seguinte o meu deus porém segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus glorificado seja o nome do senhor meus amados irmãos o nosso deus é um deus abençoador é um deus que não deixa passar nada na sua presença Paulo está feliz com os filipenses e Paulo reconhece a melhor coisa que existe irmãos é a gratidão de quando alguém nos faz o bem nós possamos retribuir com a mesma gratidão não como pagamento mas como gratidão daquilo que alguém faz para nós e Paulo ele é grato a igreja de filipos ele é grato aos filipenses pelas benesses concedida de uma igreja pobre mas de uma igreja que amava o apóstolo e que compartilhava nos seus sofrimentos uma igreja que estava aberta a doação uma igreja que está aberta ao evangelho de Cristo uma igreja que se dispôs a ajudar o apóstolo em suas necessidades por isso que ele diz o meu Deus porém segundo as vossas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre uma das coisas que Paulo irmãos enfático nesta carta é sobre a nossa esperança futura irmãos uma mensagem escatológica e salvífica Paulo nunca deixou que as coisas desse mundo tomasse lugar às primícias das coisas celestiais no capítulo 3 no versículo 20 Paulo diz assim mas a nossa cidade está nos céus de onde também esperamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo aleluia versículo 21 que transformará o nosso corpo abatido fragilizado mortificado para ser conforme o seu corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas aleluia 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 e aleluia o nosso intento irmãos todos os cultos na terça no domingo e na sexta-feira elevarmos a palavra de Deus a fim de que pessoas que não tem esta bendita esperança de um dia se encontrar com Cristo de pessoas que estão ansiosas abatidas sem esperança de que muitas vezes nós aqui nos cultos pessoas mandam mensagem no whatsapp e vidas têm se entregado ao nome de Jesus pessoas que estão angustiadas temerosas pessoas que estão empavorosa não sabem o que fazer mas Paulo dizendo aos filipenses todas as coisas que foram apresentadas a pessoa de Cristo a humilhação de Cristo a vida em Cristo a alegria em Cristo todas as formas de que os suprimentos que Cristo pode fazer em nossa vida o nosso alvo principal é a nossa cidade que está nos céus nós não podemos perder o alvo que está em Cristo Jesus a mensagem do arrebatamento da igreja a mensagem de que um dia nós vamos iremos ser transformados conforme Paulo escreve na sua primeira epístola aos corintios no capítulo 15 que tudo isto que é mortal que é passageiro tudo isto que é falível um dia vai ser transformado e nós vamos nos encontrar com Cristo e estarmos com ele para todo sempre glorificado seja o nome do Senhor para sempre aleluia aí no capítulo 4 versículo 4 Paulo vai dizer regozijai-vos sempre no Senhor outra vez digo regozijai-vos que você na sua casa nesta noite que nós que aqui estamos quando sairmos deste culto nós temos que chegar em nossas casas agradecer a Deus por estarmos vivos porque Deus mais um dia cuidou de nossas vidas que Deus tem velado pela sua palavra que o Senhor tem se compadecido de nossas vidas que o Senhor tem estado conosco e nós devemos sempre nos regozijar no Senhor de estarmos em sua presença sentirmos o seu hálito a sua presença conosco e de poder louvar a Deus que você nesta noite apresenta suas petições suas orações com coração agradecido diante de Deus porque o nosso Deus vai livrar você dessas ansiedades e você vai ser guardado pela presença do Senhor Jesus na sua vida que você encontre descanso no Senhor Jesus que nesta noite você encontre a paz que excede todo o entendimento em Cristo Jesus que você possa levantar as suas mãos para os céus nesta noite glorificar o nome de Cristo pela presença pela palavra por tudo quanto Cristo tem feito na sua vida pelos livramentos pelos cuidados da sua família que mesmo que exista doença que existe o problema mas você tem que confiar no Senhor Jesus que Ele vai estar contigo guardando todos os males e o nome dEle há de ser glorificado em nome de Jesus Cristo que Jesus que Jesus